Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês o lápis aquarelado com cor metalizada da Derwent e com qualidade profissional Então olha só, a marca é essa daqui, Derwent, metalizado, solúvel em água porque depois muita gente me pergunta se ele é lápis aquarela Quando ele é solúvel em água, ele é o lápis aquarela No entanto, tem alguns que são solúveis em água, só que depois eles tornam-se impermeáveis Não é o caso desse aqui Então, vamos lá São 12 cores A gente vai testar uma a uma Espero que dê para vocês perceberem os tons Então, vou começar, eu vou passar o lápis e vou depois passar a água para vocês entenderem como é que funciona e o resultado que a gente tem com esse lápis metalizado Tá? Tchau 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 Então pessoal, olha aqui Fizemos, fizemos, fizemos o teste com os lápis metalizados Olha só, sinceramente, não acho que ficou tão metalizado quanto eu esperava Porque quando a gente coloca assim, ela até tem um brilhozinho Mas não é tão metalizado, não é tão metalizado quanto a tinta de aquarela metalizada Então se você deseja um metalizado mesmo, não vai ser com o lápis, tá? Quando você quiser usar, quando você quiser usar o lápis como aquarela Sinceramente, use a tinta, quando você precisar de tinta metálica, use a tinta Porque o lápis, ele serve para dar algum detalhe, nuances Eu não acredito que, do jeito como eu obtive aqui o resultado, abri aqui junto com vocês Não é satisfatório para quem quer um desenho metalizado, tá? Mas é super profissional esse material É um material muito bom Esse lápis aquarela é ótimo É uma tinta, é um pigmento profissional, portanto permanente, resistente Então, quanto a isso, não tenho o que falar, tá? Mas é isso, é o que vocês estão vendo aqui, né? Ó, é pouquinha coisa quando você coloca água Quando não tem água, ele até tem um brilhozinho Acho que dá para perceber um pouco mais evidente Ó, tá vendo? Olha só, né? Tem um brilho, tá? Não é igual o lápis de aquarela normal Mas não é também uma coisa forte metalizada Como as tintas que eu vou num próximo vídeo mostrar para vocês Como é que funciona a tinta metalizada para aquarela Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido útil Se vocês gostaram, deixa aí o seu like Se inscreve no meu canal, tá? Que a gente tem aí uma abertura bem legal para dúvidas Sugestões, ideias, enfim Tudo que vocês quiserem, por favor, deixa aqui na página Também o sininho, né? Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos Clica aí no sininho A gente vai ter o maior prazer, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!